A Datiléia depende de outro fator para voltar E olha lá o Tic Tac Mostrando que tem exército Fala uma mosca que eu sei de apanhar, aceita paz aí Não Estou jogando com o chico da adiante Está jogando com o chico da adiante Se no edifício tiver treta vai para o normal Não tem vergonha não Depois você vai para o edifício O cara pegou minha cidade lá Perfeito meu senhor Por respeito a semblantes taciturnos Passa vários turnos em povoado com baixa ordem pública Andaria para ir atrás do Tic Tac Mas eu queria comparar aqui Os status Mais resistente, embora não tenha escudo Tem dano mágico, resistência física Tem bloqueio de projétil Tem franqueza contra fogo, causar medo E o que é isso aqui? Lenhador Atravessar árvores Imunerar psicologia Em vídeo vanguarda É, acho que eu não alcanço o Tic Tac aqui nesse turno Mas eu alcanço o Calabrage Quer dizer, o Ack ali É o Calabrage Tem um ornição Já vou brigar com ele Então Anexar Não tem nada aqui O Pai tá chegando O Pai tá chegando Chaos comes Nos decimodoros CLAREPROS Na área de melhor aqui Mas não ganho nada fazendo isso Aqui Agora tem esse marco aqui Que só ajuda ali as unidades da Arábia Não me interessa Liberar esses heróis aqui, seria interessante Mas vou liberar esse aqui As unidades de cavalaria Preciso fazer a forja também A forja, esse aqui? Exato 4 mil Vou liberar tudo que está faltando de unidades de infantaria e cavalaria Praticamente Vamos ver se conseguiu fazer a cor comercial com a arábia ali, mas não dá Triste Se não pegou nenhuma tática que eu devassei para você, o Cetra pegou tudo A parte tática do mapa é bem de boa, mas me perco em batalha contra a rei da Tombis Kivens Foi os ganhar a campanha com resposta literalmente Foi osso mesmo, imagina Vai normal Quando eu saí do Age of Mythology para vir jogar um Total War da vida, Medieval 2, primeiro que eu joguei A quantidade de unidade em batalha é muito diferente, você fica louco O que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você fala Caralho que foda Vamos avançá-lo Cé louco carai Vou até dar a outra cidade para ele se ele quiser Que orgulho Vamos atacar Vamos atacar Os Orcs Acho que eles escutaram que estamos fazendo eles de escravo Ah tá, os Orcs selvagem Aproveitei para tirar o bafinho Passei o remédio para a afta que está surgindo aqui Parece que estou com a areia na boca Não é o remédio assim mesmo Enfim Estamos aí Nossa, é horrível esse negócio, a sensação Parece que realmente ia enfiar a boca na praia Esse cara tem javaleiro lá né Eles vão ir para cima, eles estão atacando Então eu vou aproveitar aqui agora esse negócio Achei uma vez eu não consegui Porque os homens felizes tinham Saigur Mas esses aqui não tem Na praia é normal velho Esse cara tem muito javaleiro velho Sei javaleiro Esse cara tem muito javaleiro velho Sei javaleiro Esperamos dar uma vacilada aí Atirando mesmo aí para eles conseguirem matar um pelo menos Ah, tudo que só estava escrito aí O arco é molho Este cara tem totalmente você Você que é lógica Eles precisam de ser Vou até passar aqui na frente, vem cá, vem, consegue aqui. For ever loyal! Ai! Let's hunt! Pull back! For Isha! Hurry! Glory to the eternal realm! Blade Riders! Fire! Yes! Reclaim! For aim is true! Start your ground! Onward! Blade Riders! By Karnas! Hux is ready! For the eternal realm! Release! Come get ready! Shall be done! Master! Blade Riders! Várias! Go! Let's go! Go! Do let's play! Way watchers! O que já era? Quantos aí? 9, 7, mais um pouquinho Vou pegar as Arqueiras aqui agora Sai daí que você não aguenta Atul Moran! Gladegar! A mesma! Fire! Eager and ready! A Infantaria de Naukimos estão quase correndo As flechas estão comendo Até que eles já valeram ali Aí, nice Asrei! 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 Gladegar! A Minha acelerada aqui A Minha acelerada aqui Acho que você não alcança de avaliar os Orcs, mas tenta aí Vieram salvar os Orcs Escravos e acabaram me dando mais Fazer o que né? A Minha acelerada aqui Vieram ver o que? A Minha acelerada ali Essas são de A Minha acelerada? Mais escravos... aí sobrou dinheiro mesmo... que merda Feroz Catar A máquina está usando as forças... não esquece, o Zork já tinha Agora você quer paz... beleza O cara vem e me ataca de do nada... agora eu quero paz A torre dourada tem interesse A corrupção já vai cair... Melhorar a Celta, vou colocar a guarnição para ela... Burta Só sei que o cara está aqui é o Calabrage com os dois Zers ali Um está bem machucado e o outro está muito melhor Embora o Shkudak seja mais forte Eu vou ignorar os dois e vou direto para o Vaz Pelo visto os Trolls pegaram essas três cidades aqui... Brabíssimos A forja é quatro mil... tem que... Segurar um pouquinho de dinheiro para conseguir pegá-la Você pode sair fora... depois você volta Você pode sair fora... depois você volta O Gramunhão fica aqui em Libanus O Gramunhão fica aqui em Libanus A perda é toda a quantidade máxima já, não sei que ele vai precisar nada Tem que voltar lá para outra cidade Tem que voltar lá para outra cidade Tem que voltar lá para outra cidade Ai, vamos para lá velho Aumentar essa quantidade aí Aqui no tempo dos crens eu vou construir depois O negócio para melhorar a quantidade dos orcos Que eu posso pegar Dominos Dominos O Gramunhão dá para colocar em algum cargo? Não Mas aqui também não, porque eu não consegui os negócios Mas daqui a pouco dá Treinador Não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo Quer ver? Passou para as trunas na atitude de marcha Passou para as trunas na atitude de marcha O Kurok Segura desistiu Não, ele está indo para essa cidade aqui Não tem guardação nenhuma ali Não tem guardação nenhuma ali Não deu tempo de fazer ele Porque ela estava nível 0 Isso, vai defender a Toei Dourada Isso, vai defender a Toei Dourada É foda, mano Tem atributo que está na mente já Nas sombras O Deus de Sangue precisa de muitos sacrifícios e tem muito trabalho a ser feito Tem uma ordem pública e corrupção para todo mundo Deixa eu ver se está funcionando Aparentemente não Porque o bônus de ordem pública não está aqui Mais 6 Aí eu posso ter um ferrado Mas enfim Mais capturadas Ainda não tenho muita unidade de corn Então não tenho muito o que fazer Aumenta a relação com os anões do caos E vou gastar muito ali Porque não ganha nada Põe isso aqui Para reduzir o tempo de construção das parávees Põe isso aqui Para reduzir o tempo de construção das parávees Eu vou ter que lutar É bom que eu já dou uma olhada nas direitos Vou passar na dose diária de odd do Instagram aqui Vou passar na dose diária de odd do Instagram aqui Para não variar E aí Como é que vocês são? É igual a Drillis normal, né? Talvez um pouquinho mais assustador Porque eu acho que a Drillis tem olhos Normal Mas enfim, né? Eu vou matar eles Eu vou matar eles Eu vou matar eles E aí Eu vou matar eles 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 Olha que bacana esse negócio aqui Eu vou matar Eu vou matar eles Eu vou matar eles Porque enfim Vou matar eles Caralho, essa torre é aquela no nível altíssima, ainda bem que não tem ninguém na torre, um tiro foi a vida inteira Caralho, esse é ele Caralho, esse é ele A pele está aqui passando fogo Tem uma sorte de escarar lá dentro ali, de munição Vamos lá, vamos lá. Ceia! Zor! Para fazer squad de extin, você tem que ser parceiro Eu vou matar os inimigos! Você vai nos matar! Você vai nos matar! Você vai nos matar! A equipe ele! Os inimigos! Muit! Escolha! Os inimigos! Os inimigos! Muitos inimigos! Ele é seu! Vem lá, caramba! O Croc Seger voa muito bonito, né? Vem cá! Abre! Abre rápido! Abre! 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 Eu não tenho medo de me matar. Desculpe. Desculpe. Estes prontos de prontos. Só subir na torre e deixar atirar no cara ali e ele nunca mais volta E aí ele voltou Movin' FAST! Movin' FAST! Get out! Movin' FAST! Movin' FAST! Movin' FAST! ROCK JOicz! De novo, ele vai de novo, correu, vamos só fazer a defesa desses muros aqui, agora ele correu e agora ele morreu, flecha nas costas, com certeza ele não volta A cidade deles acham que está em level 1, mas como é uma cidade customizada, essa cidade é importante, aí fodeu, a toa fica em level máximo Obrigado, Stabby, se liga! Não, 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 não... E aí, matou a unidade velho, acertado! Por favor, Melinha James Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, eu tenho que pegar um pouco, daqui a pouco a pouco a pouco. Quase 1.000 de vida e 1 tiro Quase 1.000 de vida Quase 1.000 de vida Quase 2.000 de vida Acelerar aqui agora e pegar o resto ali, não é muito Tem noce que parar o dactyl ali mas sozinho não vai fazer nada Ah, esse negócio aqui Olha a bomba É o que eu quero ver de bola de fogo Agora ficou bonito Boa Fala João, boa noite Aqui quem tem aula vai dormir Aqui você pode ficar vagabundo É só fechar o olho e dormir Quem mandou você acordar as 9 voltas, eu dormi agora Beleza, vamos pegar a cidade aqui Eles vão pegar minha outra lá, mas a gente pega de volta O deus do fogo e seus servos têm a missão de expulsar os não limpos de todos os pecados Que as suas chamas corram por todos eles porque eles não se importam Expulso do céu O céu está mais brilhante, mais seguro Agora que o heraldo da morte alada foi derrotado Derrotou o Tic Tac Tau Engenheiro de combate, cê tem as tabelas aritméticas para o cerco Esse aí promete O custou vitórias em várias batalhas de cerco Naldado, se divira não é covarde Vou voar fisicamente nos combates durante as batalhas Tá, guarnição Esse aqui crescimento Não Coloca esse aqui para aumentar a quantidade de capacidade de desgoblin Já me ajuda Já me ajuda Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Está construindo a outra aqui, é level 2 Está no berquinho Vou botar level 2 isso aqui então Vamos pegar mais duas digues Agora ele tem as sete na guarnição, talvez ainda dê para defender Mas tem rito Nascente Amberbark Mas não é esse aí que eu estou recrutando Nascente Amberbark É um cara mais sinistro ainda Tá certo Preciso de sete mil para pegar um cara desse Ataca aqui Calebron Dá para construir o ouro Dá Então põe a guarnição primeiro Level 2 eu ponho o ouro Ainda não tem essa unidade, estou não compensado para mim Vamos melhorar A armadura Vou colocar aqui Essa é a rota teótica e a gente pode subir em direção aos Elvas da Floresta. Agora vou defender contra esse cara de novo, mas bem que nem precisa. Perfeito, tic tac e já era. O meu vassalo caçando os caras aqui do Feroz Catar, vai atirando. Bravo demais. Felizmente a gente alcança para finalizar ele de uma vez só. Nada no meu nome, Desloyal. O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Cadê? Cadê? Vamos dar a discórdia. Vai atipar essa espada aqui. Taliesbord não tem nenhum, aqui também não. Aqui deve ter. Aqui na balávia, dona de fogo. Chance de encontrar item de magia. Isso aqui também é interessante. Vamos voltar até lá atrás. Vamos voltar até lá atrás. Dá para fazer a Forge agora então. Amber Forge. Não. Cadê a Amber Guard? Isso aqui mesmo. Seja na caçada de sangue ou numa simples expedição, a Cavalaria de Sangue dos Elfos irá se atacar rápido e uma resposta decisiva em qualquer ocasião. Agora pode colocar sobrante de guarnição e fechou a gente pode dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? Até rimou. Agora a questão é brigar com os trolls. Ou será que os trolls aceitam ser meus bichinhos de cimaçã? Cadê eles? Eu não vou aceitar. Acho que não tem nem como pedir também. Eu sei que são vocês que estão aqui. Eu vou melhorar ainda mais os espíritos. Quanto de crescimento eu preciso aqui agora? Quatro. Tranquilo. É bizarro que minha renda aumenta pra caramba. Eu nem sei como. Mas enfim. Contribuições de vassalos também está subindo bastante. Ele estava em 200. Uns turnos atrás. Essas cidades aqui eu vou dar tudo para o vassalo. Eu vou fazer um exército com o Gramunhão. Vou mandar ele aqui para cima. Pidar na HXR também. Tudo para ele. Não tem interesse nenhum. A Hazetka ali vai para a Arábia. Deve ser mágica mesmo. Eu confio no meu vassalos. Só vamos. Beleza. Não confio mais. De contar. De contar viu bicho. Agora os cavaleiros de Óricos também declaram guerra. Acho que é a rebelião que está fazendo o circo aqui. Eu vou ter esse mundo. 3 mil aqui no clima adequado. Arvonis. Largo! Sua Kadandra! Carraço. Eu corto a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os pisaneiros após a batalha várias vezes. Agora dá para colocar. Não, não dá também. Caralho, mano. Estou voltando, tipo... 3. Muito obrigado. De joias, com certeza. Um gramoinho desse passando na sua terra não causa nenhuma corrupção. Bravíssimo. Infelizmente, a cidade ali de cima, que tem ouro, está com os orcs também. Então, se atacar, não vai ter bruna nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os anúncios do qual estiverem vivos vassalizam a eles... Tem que prestar atenção na passagem de turno ali... Aparentemente eles estão... Acabaram de declarar a guerra no Impáris Trigos... Mas seria uma boa mesmo... Olha o chefe Hugo... E aí meu... Astaga aquele regimento sinistríssimo né... Não, não é esse... É um regimento pior que esse aqui... É esse que estava bugando... Vamos ver se eles estão ainda... O que eu saio arrumou... Que eu testei... Acho que aqui... Vamos ver o qual ele tem nem ente grande... Tadinhos... Cadê os... Trossbile... Esse aqui... Na minha equipamento lá eles estavam surfando... Tadinhos... 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 É só meter flecha. Não, vocês são anti-grande. Não, só anti-antariga. Não, só o bicho. Não, só o bicho. Lá vem os mares. Fim de novo! 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 Não é muito efetivo, mas... a liderança dos Trolls Noi do Uggman não é alta. Fim de novo! 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 Vamos lá agora. Vamos super top 6. O que é isso? Vamos correr de novo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 por hoje, tá?